Esse entreveiro entre o PT e o PSOL sobre o arcabouço fiscal era mais do que previsto. Mais do que previsto por quê? Por uma razão óbvia, né? Você vai substituir um teto de gastos por outro tipo de teto de gastos. Foi isso que foi feito. Tirou-se um tipo de teto de gastos, mas simplesmente se colocou outro tipo de teto de gastos. Então, teto de gastos é alguma coisa que, num país como o Brasil, vai ter críticas vindas da esquerda obrigatórias. Mas, tu vai restringir o Estado de fazer gasto público e, ao mesmo tempo, você não vai tocar no pagamento da dívida, qualquer pessoa de esquerda vai dizer, epa, para lá. Olha, desde o início, o Haddad sabia disso. Aliás, o Haddad encontrou a vocação dele. Todas as críticas que eu fiz ao Haddad no passado, brigamos. Ele não brigou comigo, eu que briguei com ele, porque o Haddad não brinca com ninguém. Eu disse, deixa eu falar essas brigas, por quê? Porque eu acho que o Haddad só encontrou a vocação dele, a vocação profissional dele, agora. Ele pode chiar, as pessoas podem chiar, podem reclamar, mas ele não é um escritor. O Haddad, os textos dele não são bons, são textos confusos, sofridos. Ele, como intelectual lá no Ministério da Educação, também não era uma coisa que a gente podia aplaudir. Tinha muita coisa complicada, mas, enfim, águas passadas, dizem, não move moinhos. Então, deixa eu falar aquilo lá. Quando ele entrou como Ministro da Fazenda, eu fui vendo, e fui vendo que ele havia encontrado a vocação dele. Ele não é um professor, ele não é um intelectual escritor, ele não é Ministro da Educação. Então, eu estou para dizer para você que, talvez, eu não sei nem se ele seria um bom presidente. Mas, como, eu não sei, eu disse. Agora, como Ministro da Fazenda, dizer que ele não é um bom Ministro da Fazenda, ele é excelente. Por quê? Porque ele conseguiu equacionar um problema que não dá para equacionar. Qual o problema que ele tinha que equacionar? Ele tinha que equacionar a seguinte coisa. O Lula quer fazer uma maior participação do Estado na economia brasileira, visando programas sociais. A direita não quer saber do Estado participando na economia brasileira de maneira nenhuma, ou, melhor dizendo, só de uma maneira ela quer, que quando exista algum problema, alguma coisa que afeta a taxa de juros para baixo, que o Estado intervinha para subir. Só isso. Tanto é que, as pessoas não perceberam, mas houve uma privatização aí, de uma parte da Petrobras, e o mercado financeiro pediu para o Lula reestatizar, porque essa parte da Petrobras não estava dando os dividendos, ou seja, as ações não estavam sendo valorizadas como se esperava. Então, o mercado, às vezes, até é estatista quando ele precisa. O mercado só tem o interesse. Qual? O aumento do capital, o acúmulo do capital. O capital poderia acumular no setor produtivo, mas, pela lógica atual do capitalismo, ele é carreado para o setor improdutivo, e é ali que ele acumula. Essa é a lógica do capitalismo. Nós não vamos sair dessa lógica sem sair do capitalismo. Essa é a lógica do capitalismo. No passado, nós achávamos que a lógica do capitalismo era a lógica produtiva, que o capitalismo vigente era o do pós-guerra até os anos 70, que o resto, o começo, ou o que poderia vir, eram exceções. Hoje, a maioria dos analistas acham que aqueles 30 anos é que eram as exceções, e que o capitalismo, ele nasceu financeiro e continua financeiro. O dinheiro gerar dinheiro sem passar pela produção é uma ansiedade, é um desejo metafísico do capital. O capital, ele tem como meta crescer sem ter barreiras. E o capital ter que virar mercadoria para virar dinheiro, ele não gosta, ele prefere ele, dinheiro, virar dinheiro sem passar pela mercadoria. Se a gente pensar numa metafísica social, ou uma metafísica do capitalismo, essa é a lógica do capital. Quebrar isso não é para qualquer um. Como é que você quebra isso? Você não quebra. Você só quebra isso se você sair do sistema capitalista. Então, o Haddad tinha uma equação. Qual? Conseguir fazer com que alguns programas de um projeto desenvolvimentista ganhassem possibilidade no Congresso. E, ao mesmo tempo, cedendo ao Congresso, que é conservador e representante do setor financeiro hoje, pudesse, em troca destas migalhas, fazendo passar o projeto todo. Tudo começou já no início, quando o próprio Congresso se abriu para poder sair do teto de gastos, ainda no governo Bolsonaro, para que o Lula pudesse fazer a aprovação do Bolsa Família. E depois fazer a aprovação, agora, do arcabouço fiscal. O Lula sabe que ele não vai poder fazer nada sem o arcabouço fiscal. Se ele não aprovar isso, as regras que virão pelo próprio Congresso serão muito mais duras. Então, ele está desesperado para fazer passar isso numa posição de realista político. Estou já com setenta e poucos anos, esta é a minha chance, eu tenho que fazer alguma coisa, não posso titubear. Esse é o Lula. E pôs no colo do Haddad esse problema. O Haddad chega e fala assim, bom, vou fazer uma equação que agrade o sistema financeiro. Para agradar o sistema financeiro, não posso tocar na dívida. E eu empurro com a barriga os problemas que vierem da esquerda. Eu vou conversando com eles, vou conversando com eles e vou empurrando com a barriga. Porque esse setor, eu estou mais próximo dele, eu consigo conversar. O outro setor da direita, eu não consigo conversar. Então, o que ele está fazendo? O que ele fez? Ele falou que os gastos públicos não estão mais fixados. Eles estão o quê? Com uma certa flexibilidade. Qual flexibilidade? Se a gente arrecadar, a cada arrecadação, gasta-se, não mais que setenta por cento. não se pode fazer mais gastos. O que que fica fora, incólume, a pagamento da dívida? A esquerda diz, isto é uma camisa de força que vai fazer o próprio Lula entrar por uma situação perigosa. por um lado, ele não vai conseguir cumprir a proposta de campanha com esta restrição. Ele vai precisar de gastar mais. Ele vai naturalmente gastar mais porque a pena do governo ninguém segura. E fazendo isso, ele vai ficar sujeito ao impeachment. Então, o pessoal está dizendo a seguinte coisa. Na verdade, quem está protegendo o Lula somos nós e não o Haddad nem o próprio Lula. Porque ele não vai ser feito. Nós não vamos conseguir ficar restritos aos setenta por cento. Se não arrecadar muito, se arrecadar pouco, nós vamos ultrapassar isso. E na hora que ultrapassar, vai aparecer a figura do impeachment em cima do Lula. Sem contar o fato, isso no começo. Mas na hora que o teto de gastos foi para ser emendado pelo Congresso, ele piorou. Porque andaram colocando ali, né, alguns jabutis que fazem com que algumas partes da área social caíssem para o interior do arcabouço fiscal quando no começo elas estavam fora. E aí entra a questão do Fundeb. O Fundeb é a área de educação. Ele tem que estar fora do arcabouço fiscal até porque ele já havia ficado fora até do teto. Mas nas propostas de emenda, o Fundeb, vai para dentro do arcabouço fiscal. E outras cositas más. Aí o pessoal deu um passo para trás. Coerente, coerente corretamente. Senão não tem sentido ter um partido à esquerda. Que é o que a gente falava lá no impeachment. Se é para sair, se é para não ir para a rua pedir o impeachment porque já se comprometeu com a candidatura Lula, então desfaz o partido, entra todo mundo para o PT. mas os deputados do PSOL não querem isso porque se eles terminam com o partido e vai todo mundo para o PT, lá eles têm que disputar vagas, disputar local. Então eles preferem ser de esquerda e ter mais espaço. Óbvio, óbvio. E no meio desta espada, ali no meio, não estão todos os deputados. O principal ali é o problema do Boulos. Qual? porque o Boulos, ele foi costurando. O Boulos era um cara que dizia que o Lula era direito, o PT era de direita. Tem entrevista dele dizendo isso no Hora da Coruja. Depois tem entrevista dele dizendo que o PT é excelente e é à esquerda e Lula é um ídolo para ele e Lula faz tudo certo. Aí eu falei para ele que era puxar saco do Lula e ele não conversou mais comigo. Ficou raivozinho. Hum, 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 hum. Eu? Moleque barrigudo para mim, ó, não estou nem aí. Entendeu? Eu olho o moleque barrigudo e falo assim, barriga d'água, dá vermífugo para ele. Então, mandei passar um vermífugo lá para o PSOL para eles darem para o Lula, para o Boulos, né? Não sei se ele tomou, está barrigudo ainda. Mas, enfim, ele caiu na valeta que ele mesmo armou. Ele mesmo armou essa valeta. Ele foi costurar um acordo com o Lula não prevendo que o PSOL não ia desaparecer. Ele previu, talvez, que o PSOL ia desaparecer, ia virar um melê na mão do PT. Só que não virou. E ele próprio, o Boulos, acabou tendo que votar junto com o partido agora, dizendo, não ao arcabouço fiscal, porque o PSOL vai continuar sendo oposição de esquerda nesse quesito. E a justificativa foi, vamos defender a plataforma com a qual nós fizemos o acordo com o PT, que é o gasto social. E vamos proteger o próprio Lula de um possível impeachment. Essa é a conversa. Essa é a conversa. O único, o único cara que realmente está problemático nessa conversa é o próprio Boulos. Se ele não tivesse amarrado nenhum acordo da candidatura dele ele não estaria agora com esse problema, nem o PSOL estaria com esse problema. E talvez nem o próprio PT. O PSOL é oposição à esquerda, acabou. Mas como eles fecharam um acordo e esse acordo tinha nas cláusulas um interesse pessoal do Boulos de ser prefeito em São Paulo, e aí o PT não apoiaria ninguém a não ser o próprio Boulos, como eles fecharam esse acordo, agora vem o problema. Então, na verdade, tem uma discussão de fundo teórica, política, que tem a ver com o arcabouço fiscal, mas tem uma discussão pendurada que é essa história do Boulos de querer ser prefeito. Você pode dizer é, mas o Boulos foi honesto, porque na hora do vamos ver ele votou junto com o partido. Ele votou junto com o partido porque não tinha jeito. Se tivesse jeito ele votava junto com o PT. Ele já tinha fechado um acordo. Ele quer ser prefeito e não quer ter a oposição do PT, claro. Então, o problema todo não é só teórico. O problema todo é a maneira como o Boulos se colocou dentro do PSOL, como uma pessoa que podia a qualquer momento sair do PSOL e ficar junto com o PT. Ele não conseguiu fazer isso. Porque se ele sai do PSOL, lá no PT tem muito concorrente. Então, ele prefere se manter no PSOL, só que desta vez o tiro saiu pela culatra. O PSOL fechou a questão e englobou ele. Falou, não, não queremos nem saber do acordo seu em São Paulo para ser prefeito. Nós fechamos questão, não vamos votar a urgência do arcabouço fiscal e você que se vir. Resultado, a bomba está estourando no colo do Boulos. Mas, com a barriga crescendo que o Boulos está, pode estourar a bomba que não modifica nada. Ele abafa aquela bomba com a pança. Então, está tudo bem. Está tudo bem. Agora, o Lula, por outro lado, não quer saber de PSOL. O Lula não quer cumprir o acordo, não cumpra. Agora, na base do PT, eu quero disciplina. E aí, mandou a a Glaze Hoffman ficar quieta. Não, Glaze, entre as suas críticas ao arcabouço e o Haddad, o Haddad é que vai ter a palavra final e você fica incumbida de calar a boca do partido. E dos movimentos sociais também. Eles queriam o quê? Né? Vocês queriam algo diferente? Qualquer coisa diferente disso seria até pior, gente. Esse quadro que eu pintei, qualquer coisa diferente desse quadro que eu pintei seria até pior. pior. Porque, né? Seria até pior. É melhor que se desenvolva desta maneira, do jeito que está se desenvolvendo, porque é uma maneira conversável. O pior seria o pessoal acabar ou, o contrário, o pessoal se desgarrar de uma vez por conta da candidatura a bolos. Então, o que está acontecendo entre as esquerdas é até saudável, porque alerta a sociedade dos limites do arcabouço fiscal. E, ao mesmo tempo, não inviabiliza a votação, porque vai ser votado regime de urgência uma vez que o PT não vai causar problema para o Lula. A essa altura do campeonato, a esta altura do campeonato, com a força que se tem por parte do mercado financeiro, o fato de nós termos conseguido estar nesta situação já é muito, viu, na minha avaliação. Porque essa imprensa nossa, essa mídia nossa, ela retrocedeu assustadoramente e ela fechou a questão com o mercado financeiro. Ela chega a criar um monopólio de opinião. E, às vezes, você não consegue, você não consegue ser, ninguém que vai falar o contrário consegue ser ouvido, só o Lula. E, assim mesmo, nas circunstâncias que ele é ouvido, né? É, Lula, Lula está errado, Lula está errado, Lula, né? Lula, aqui, Lula, Adade Aquila, o dia inteiro. E, quanto mais você tenta agradar o mercado, mais eles reclamam. Bom, achar que, né, achar que, na atual circunstância, dá para mexer mais é uma coisa que a gente não pode dizer não. Assim, não, temos que passar isso do jeito que está, porque o realismo político é o que dá para fazer. Não, não é isso que eu estou dizendo. eu estou dizendo a seguinte coisa, né? As divergências que estão aparecendo são boas e, quanto mais a gente esclarecer essas divergências, melhor para a esquerda. Em termos gerais, não melhor para o acaboso fiscal ou para o Lula, para a esquerda em geral, para o país. Quanto mais discussão nós fizermos em torno disso, quanto mais se tiver clareza de que o Adade não está tapeando ninguém, mas está caminhando dentro das possibilidades do que deram para ele, mais a gente vai ter condição de ir lá na frente e mexer mais um pouco nesse acaboço fiscal. Porque tem que mexer. Quanto a isso, na perspectiva da esquerda, vai ter que mexer. Esse é um primeiro passo. Quando é que o quadro numa democracia representativa muda de figura? O quadro numa democracia representativa como a nossa, com baixa participação social, democracia participativa nossa está, no âmbito econômico, está baixo, ela participa muito no campo do identitarismo. Mas no campo das questões econômicas, a democracia participativa nossa está baixa, tem pouco entendimento das coisas. Nesse campo, a democracia representativa ganha muito, ela se esgarça demais perto da outra. E a democracia representativa funciona como? A partir de eleições. Então os quadros mudam a partir da eleição para prefeito ano que vem. Aí a correlação de forças no Congresso pode ficar um pouco alterada com chances para a gente mexer de novo no arcabouço fiscal e tirar mais um pedaço para nós. agora, em relação à dívida, meu amigo, aí, né, aí é uma coisa complicada. Né? Em democracia, gente, tudo depende de hegemonia. Tudo depende de você convencer os outros. Né? E nós somos, nós não temos sido fortes no ato de convencimento como gostaríamos. gostaríamos. Embora a gente tenha sido forte o suficiente para não, para ter conseguido chegar onde nós chegamos, porque vejo que hoje, se você fizer uma enquete na população brasileira, você vai ver que a população brasileira não é uma população neoliberal. Você vai ver que, em muitos aspectos, ela é social-democrata. Principalmente, né, na ideia de que o Estado precisa puxar o desenvolvimento. O que também, às vezes, traz outros problemas, né? Vejo o embrólio aí entre o Ibama e a Petrobras, porque a Petrobras faz parte, né, do polo desenvolvimentista, né, e quer jogar aqueles que estão do lado do Ibama como se fossem atrasados. E aí se confunde toda a discussão. Essa é uma outra questão que a gente tem que elucidar melhor para não fazer injustiça nem ao Ibama nem à Petrobras, muito menos fazer injustiça ao Randolph e à Marina. É isso. Daqui a pouco a gente volta. a gente volta.